Estive a ocasião de ter uma reunião com a Sra. Presidente da Comissão, o Sr. Van Der Leyen, e partilhar alguns dos pontos de vista que nos preocupam e motivam também em termos de governação para os próximos tempos. Em primeiro lugar, naturalmente, reiterar o nosso compromisso com toda a participação de Portugal na União Europeia. Não temos nenhuma dúvida sobre o papel que nos cabe desempenhar no seio da União, da construção de uma Europa mais unida, mais coesa, do ponto de vista social, com capacidade de dar aos cidadãos maior qualidade de vida, de ter um crescimento económico que garanta também que o Estado Social não é posto em causa, com a abordagem de outros temas que são importantes do ponto de vista hoje do apoio à Ucrânia, que também sempre encaramos sem nenhum tipo de reserva.